Benjamin, quero seu rosto coladinho ao meu Benjamin, eu dou a vida por um beijo seu Ai, 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 que coisa louca, o beijinho do meu bem Vendo assim parece a tua, o gostinho que ele tem Salve meus amigos, tamo de volta mano E hoje, né, eu tinha feito um vídeo recentemente E eu to totalmente ignorando o fato que eu to careca, tá? Vocês, eu to ignorando Mas eu fiz um vídeo, né, fazendo um beat com músicas tradicionais chinesas Que foi a primeira ideia que veio na minha cabeça, tá ligado? Tipo, o pessoal comentando no vídeo falando assim Nossa, o PMI foi comprado pela China Falando lá que eu ganhei pontos lá no sistema de créditos dele, né, mano De créditos social credit E mano, pra compensar, mano Agora vocês vão falar que eu sou comprado pelo governo brasileiro, mano Porque eu vou fazer um beat hoje com músicas tradicionais brasileiras, tá ligado? E tipo assim, isso, esse vídeo, mano Tudo uma grande desculpa pra eu finalmente fazer um vídeo Sampleando músicas interpretadas pelo João Gilberto Talvez você esteja vendo ele ali, ó Naquele quadro Que, mano, sinceramente Esse maluco, velho O cara simplesmente revolucionou o jeito de tocar violão Revolucionou a música brasileira no tom geral, mano Sinceramente, se você não conhece ele Conheça Não sei, né, talvez você não goste Porque é um estilo um pouco diferente do que eu trabalho hoje, por exemplo Um pouco não bastante Foi basicamente samba, tá ligado? Samba, ele mesmo se identificava como um sambista, né? Não como um bossa novista E, mano, até um pouco, um pouco não Bastante triste, mano Porque, tipo, eu sou muito fã dele Desde, sei lá, 2014, mais ou menos Mas eu não conhecia, de fato, né? O trabalho dele Depois que eu conhecia Eu tocava violão, velho Eu fiquei louco, tá ligado? E basicamente, esse vídeo é uma desculpa, né? Pra isso E eu tinha esperança, né? Porque na época ele tinha uns 80 anos, né? 80 e poucos anos Na época que eu conheci ele, né? E eu tinha uma esperança, né? Mínima Mas tinha De um dia ele fazer um show Outro show Pra eu poder ir assistir, tá ligado? Só que ele morreu ano passado Mas eu vou remixar ele aqui, tá ligado? E eu sei que Provavelmente os filhos dele E o pessoal que É dono, realmente Dos direitos autorais dele Não gostam que o remix em ele Nem ele gostava, né? Mas a gente que fazia, tipo Remasterização, não sei o que Mas O Paulo não tá aí pra isso, né? Então eu tô aqui Já com quatro músicas pré-selecionadas Só a primeira Que realmente é de um disco, né? Essas outras três aqui É de uma gravação Bem rara, né? Que eu achei Porque, tipo, teve uma época Que eu fuçava Tudo que tinha na internet Do João Gilberto Eu procurava pra achar, tá ligado? E eu achei Uma gravação De 1958 O primeiro álbum dele Foi de 1959 Pra vocês terem uma ideia Na casa do Chico Pereira Que, se eu não me engano Era um radialista O cara tinha gravador, tá ligado? Nessa época Na década de 50 E ele gravou, mano Ele na casa do maluco Tô lá tocando um violãozinho Pá, não sei o que Imagina, você tá na casa Tocando o João Gilberto Meu Deus Mas tá Aí, tipo, é uma qualidade Bem década de 50 E essa aqui é um pouco Qualidade um pouquinho superior E tem uma parte Que eu quero sampliar, mano Então eu vou fazer aqui Essa sacanagem Vamos lá Vamos ver um pedacinho da primeira, ó Tem essa sessão de samba aqui Tá ligado? Aí tem a parte Que ele canta mesmo Que essa aqui Eu não vou sampliar A parte que ele canta, ó Tá Então vamos dar aquela Aqui tem uma parte Descantada também Então eu vou tirar Legal Essa aqui eu já não vou usar mais Essa aqui Chega de saudade É provavelmente O maior clássico, hein, né Que foi quando o João Gilberto Realmente apareceu, né E eu vou sampliar esse comecinho Porque é na gravação Na casa do Chico Pereira, né É, deu uma falhadinha No começo da gravação Mas não tem problema E vamos ver Essa aqui Eu gosto muito dessa música também Vou sampliar as partes vocais Tá ligado? Tá Mano, eu acho que é isso Só isso que eu vou usar Tá ligado? Vamos ver o que a gente tem aqui Então A gente tem Como é samba, né Normalmente tá em torno de 60 A 70 BPM Eu vou deixar em 140 Vamos colocar no tempo As coisas aqui agora Eu vou cortar esse comecinho Vou ver se eu uso ele no final Pra dar aquele loop, né Eu vou deixar em torno de 60 E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tá, beleza, vamo ver. Acho que isso aqui tá em Ré ou tá em F... Ai, acho que tá em Ré, vamo ver. É, tá em Ré menor. Acho que eu vou aumentar 300 cents pra ficar em Fá, ou seja, Ré menor. Música 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?